Pessoal, olha só, eu vim comprar algumas frutas aqui no Marte Minas, só um pouquinho que eu já vou. E olha o que eu encontrei aqui, olha. Uma bancada de suculentas, a coisa mais linda, gente. R$ 1,99. Eu vou dar uma olhada, se tiver alguma diferente que eu não tenho lá na minha coleção, eu vou levar. Com certeza eu vou levar. Olha que coisa linda. Hoje é sexta-feira e eu vou estar trabalhando orquídeas, mas na próxima semana eu vou estar trabalhando suculentas. Comenta aqui pra mim, qual a sua preferida? Orquídea ou suculenta? Olha, essas aqui já estão os cactos 2,79. Deixa eu ver aqui embaixo. Se eu tenho alguma diferente que eu não tenho lá. Eu tenho tantas espécies que eu acho que eu tenho todas elas. Deixa eu ver. E aqui tem também algumas, olha. Tem ráfia, palmeirinha ráfia, olha. R$ 2,990. A Samambaia Havaiana, R$ 11,90. Olha que bonitinha que ela é. Antúrio, R$ 19,90. Coquetel, sete ervas, R$ 29,90. Olha que gracinha. Ah, eu vou fazer. Eu tenho essas ervinhas lá. Olha que linda. R$ 5,99. Olha o tamanho, gente. Essa compensa. Olha, ela tá linda. Tá enorme. Olha, esse aqui é uma graça. Olha, a trançada. R$ 14,90. E o bambu da sorte, eu fiz várias mudinhas também essa semana. R$ 14,90. R$ 19,90. Ah, ciclamento. Não me conheço. Essa eu não conheço. Gente, olha o tamanho dessa aqui. R$ 28,90. Ela deve ter o quê? Ela tá aqui há mais de dois anos pra tá desse tamanho, viu? Olha o tamanho. Próximo da minha mão. Olha como ela é grande. Olha. Ah, tá. Uns três anos pra ela tá desse tamanho. Tem algumas orquideazinhas ali. R$ 45,90. R$ 10,90. Uma avenca. Minha avenca tá linda também. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Olha as ameocuca muda. R$ 15,90. Ela vem com várias mudinhas. Uma, duas, umas cinco mudinhas. Tá uma graça também. Eu vou fazer muda essa semana e vou pra vocês. que eu fiz com a folhinha, por estaca e enraizamento na areia. E vou colocar pra vocês. Deixa eu ver o que mais tem. Ah, essa aqui é um cílio. É cheio de coco. Olha, R$ 39,90. Essa aqui, ó. Tá lindo. Tá lindo mesmo. Cala. R$ 34,90. Olha que lindo, gente. A gente tá aqui no mais chiminho. Linda. Tá muito lindo. Olha. E aí, gente. Olha. E aí, gente. Tchau. E aí, gente.